Eu dou, como é que eu vou dar aula? Não dirijo bêbado, nunca. Eu apenas, ontem que eu bebi. E tem um colega junto com a senhora aqui, né? Você deu carona, foi pra ele? Aqui. Dei, foi ele. Justamente ele foi trazer a parente dele, aqui ó. Aqui. Ele tá dormindo, vocês vieram de alguma festa? Ah, eu tô dormindo, não tem nada a ver com isso, né? Você vieram de alguma festa? Não, nada a ver. Ei, rapaz. Rapaz. Fala com a gente aqui. Parece que tá dormindo mesmo. Fala com a gente aqui, rapaz. 4.190, tá bom? Essa aqui é a coisa que você vai ter. Por isso que eu estou dando dia por exemplo. E olha aí, seu Antônio apelou. Agora eu tô tomando 2 litros de Coca-Cola, seu Antônio. É, porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro, meu, tá livre. Tô fora. Coca-Cola apaga o álcool? Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Sei lá. Eu vou prender agora. Eu sou novo ainda pra prender. Então eu vou tentar burlar. E enquanto o seu Antônio aguarda o bafômetro, o amigo dele toma uma cervejinha ali na calçada. A gente pode pular a lei. Pode. Pode? Pode. Pode não. Aqui, infelizmente... Aqui, eu errei, errei, errei. Olha, quase uma hora depois do acionamento, chega uma viatura da Polícia Militar. É uma viatura do Batalhão de Trânsito, que trouxe então o equipamento pra fazer o teste do etilômetro com o motorista que tem sintomas de embriaguez. Soprar. Pode abrir. Só puxar. Só puxar. Força. 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 Força, força. Continua, continua. Força, força. Força, força. Caiu até a tentadura minha aqui. Só soprou fraco, viu? Ah, não. Eu quero soprar mais forte. 0,79 miligramas. Mesmo soprando fraco? É, ele sofrou o suficiente. E o que significa isso, Sargento Jair Elsie? É crime. É crime previsto no Código de Trânsito. O que a nova legislação prevê é a prisão dele, condução até a presença da autoridade de trânsito, né? A preensão do veículo.